Alto Longá, a 80 quilômetros de Teresina, é município com forte influência do comércio na economia. Na cidade, é intenso o movimento de compra e venda de mercadorias. Mas na zona rural, a produção agrícola é um negócio que gera renda e empregos. O assentamento Marinópolis saiu na frente e hoje é destaque na produção em Alto Longá. 30 famílias se uniram numa associação e decidiram investir num campo agrícola, com área de 15 hectares irrigados. A melancia é o carro-chefe do projeto. A produção abastece Alto Longá e municípios vizinhos. O proprietário do caminhão compra melancia no campo para vender na região. O que sai aqui é aproximadamente uns 30 mil quilos de melancia, por causa da safra. Que sai para Teresina, sai para todo lugar. Principalmente na nossa região aqui de Castelo, São da Serra, São Miguel. É a região mais... que a gente leva mais ou menos para essa região aí. E para o senhor, que é comércio de sete caminhoneiro, é um momento bom também de... É, tem o frete, né? Eu vou fretado direto com eles. A gente já compra direto do produtor. Aí não tem o especulador, né? A não ser esse que vem direto. Porque tem desse que eu compro o campo completo. O pessoal de Teresina. Já esses outros, não. A maioria compra, vende uma carrada para uma, para outra. E compra um campinho com duas carradas, três, quatro mil quilos, cinco mil quilos. É assim. Na safra de melancia, é possível colher até 350 toneladas por ano. Cada agricultor planta, em média, meio hectare. Área suficiente para garantir emprego e melhoria na renda familiar. É a riqueza grande aqui para o nosso município. Que chega nós aqui, nem que não trabalhe aqui, mas enche o bucho ligeiro. Às vezes o governo compra melancia para dar, nós queremos dar lá na rua mesmo. Tudo aqui, porque aqui produz, né? Não produz isso, nós não tínhamos. Garante emprego e renda para muita gente? Para muita gente, é. Repara, os campos de feijão, olha o feijão como está carregado. No verão é um milagre, né? Se não tivesse a água, o campo não tinha o feijão. Ajuda, ajuda muito. Não sei se ele aqui, o pessoal estava muito fraco, as pessoas. Financeiramente, estava muito crítico. A importância é muito boa. A família, a gente plantar um produto, a gente ver o futuro da nossa família. E também colhendo, como você está vendo aqui, nós estamos vendo aqui colhendo a melancia aqui do Marnop. Para nós que somos agricultores, é uma alegria muito boa. Porque é um produto que a gente destoca para um bocado do lugar, né? Enche outro lugar de melancia e cidade vizinha. E para nós, nós só temos a crescer, né? Eu mesmo trabalhava empregado há mais de 10 anos, porque não tinha serviço para trabalhar. Hoje em dia eu estou trabalhando no próprio terreno meu, colhendo a própria fruta, né? E exportando. Coisa que ninguém via, hoje nós estamos vendo aqui. Aqui no município de Alto Longar, aqui no Marnop. Vocês que estão aqui desde o início, destocaram essa área, tiveram muito trabalho. Imaginavam que um dia fosse ficar desse jeito, com tanta produção, irrigação? Não, nós nunca imaginávamos, porque mesmo quando nós destocavamos aqui, essa área aqui, muitos passavam aqui mangando. Não é para que não dá nada, uma baixa daqui, que só para ficar jumento. Mas hoje o povo está vendo aqui em Alto Longar, a produção que tem, né? Estão vendo aqui. E nós, que nós arranquemos aqui esse troco a manual, né? Como todo mundo viu, arranquemos a manual. 15 hectáreas. E hoje nós estamos vendo aqui o nosso futuro, né? O presidente da Associação de Produtores está satisfeito com os resultados do projeto. Foi em 2001, né? Foi esse grande projeto da Associação Comunitários Trabalhadores Rurais. E aí, vivi ali lutando. Foi onde estocamos o assentamento, depois da Rio Pronti, da década de 2002 a 2003 a 2005, a meta, certo? E assim pode ser rendido com os agrodutores. São 30 assentados no município, aqui na Associação. E vem lutando aí. Nós plantamos feijão, milho, melancia, até hoje. E tem sempre, em 2005, o festival da melancia foi em 2000. Hoje é o sexto festival da melancia em Alto Longar, o sexto. E cada vez vai melhorando as coisas. Parceria junto com o governo, com a Conab, SDR, e outros da Secretaria de Agricultura. E demais do município também. O apoio do prefeito também, nos ajudando também, colaborando. E todos assim, por diante. Os agrodutores também, que vêm sempre fazendo esse plantio. É um plantio muito sensível, o plantio da melancia, mas nós vamos lutando até chegar lá um dia. Satisfeito com a safra? Satisfeito, satisfeito. Agora, no momento, não estou satisfeito porque tem uma crise de uma virosa, mas a gente vai dar determinação de essa virosa aí, futuro. Vamos plantar agora na próxima, feijão, depois milho. José Maria, qual a importância desse campo agrícola para as famílias que vivem, moram e trabalham aqui? A importância é a renda para as suas famílias, para os seus filhos, que tira daqui mesmo o sustento, porque isso aqui é muito importante. Esse projeto não deve nunca se acabar, porque tem que se unir, fortalecer esse grande... O que é a renda das famílias? A irrigação permite produção o ano inteiro no campo agrícola do assentamento Marinópolis. Uma vantagem importante do campo agrícola do assentamento Marinópolis está na diversificação dos produtos cultivados. Nesta época do ano, por exemplo, tem melancia sendo colhida, o feijão praticamente no ponto da safra e áreas novas, como esta aqui, por exemplo, em que os agricultores já iniciaram o plantio de uma nova safra de feijão. Aí entra em cena o som da matraca, que distribui as sementes de feijão na terra. Com a área plantada, é só esperar a colheita e um novo produto no mercado. Mais renda para os agricultores familiares do assentamento Marinópolis. Tem sim, tem tudo. Produz o ano todo? Tudo, tudo. Magaxeira, até batata se plantar, tem. Aqui não falta nem trabalho, nem produção. É verdade, nem gente para comer. A produção aqui eu espero que seja boa. Nós estamos aqui com uma expectativa muito boa, feijão deu raio da sesta. E é sempre assim? Tem gente trabalhando ano inteiro? Tem, todo tempo tem. É acabando a produção e começando outra. Aqui tinha melancia, a gente acabou e está plantando feijão. Aí quando tem feijão, a gente planta outra coisa. Não faltando a água? Não falta não, o poço aqui é bom. O seu Francisco Alves já colheu melancia e agora planta o feijão, para continuar produzindo no assentamento. Quando nós tirar aqui esse feijão, nós vamos plantar milho, que vai se aproximar do inverno e dezembro. Estamos felizes, não estamos mais melhores porque as coisas é assim mesmo. A gente pensa em fazer um tanto e dar outro. Mas a terra é aproveitada o ano inteiro? O ano inteiro. Se não der, fica plantada. Três safras nós tiramos. E a expectativa, a esperança para produzir uma boa safra de feijão? A esperança é dependendo da água e o veneno, né? Boa da Praga. Produz muito feijão aqui. Produz bem. Graças a Deus. Batece alto. Benetino, Santo Antônio, São João da Serra, Teresina. Aqui nós batece. Feijão bom. Feijão bairroxa. A produção de melancia no assentamento Marinópolis já é motivo de um festival que chega ao sexto ano consecutivo. E durante o evento, a sede da Associação de Produtores vira depósito da fruta e mostra que a safra foi boa. Sinal da importância da melancia para o assentamento e para o município de Alto Longar. Obrigado.